Amigo Tiaguinho, o músico Gabriel Garriguinho compartilhou com seus seguidores no Instagram uma foto de Fernanda Souza e Tiaguinho curtindo o dia de sol agarradinhos. Casados desde 2015, um casal aparece ao lado de Gabriel e da Loera Rafaela Carvalho. O jogador de vó é Bruninho, comentou na imagem deixando emojis de corações. Discreta sobrevida ao lado do cantor, apresentadora já contou aos fãs que recebe declarações do amado numa data específica a cada mês. Estou num relacionamento sério há 7 anos. Inclusive, acordei com uma mensagem do senhor meu marido que vão ler para vocês agora. Todo dia 24 à meia-noite ele me mandou uma mensagem sobre estar mais um mês ao meu lado. Hoje ele escreveu, muito obrigado por mais um mês de amor, farinho e companheirismo. Em junho, Fernandinha Souza deixou-a de evitar a gravidez para tornar realidade um sonho antigo de ser mãe. No começo do ano, os dois começaram a fazer os planos e elegeram 2018 como o momento certo para encomendar o primeiro filho. Em uma conversa com o cantor Michel Teló, em seu programa de multizou, em abril, Fernanda Souza disse que, se tivesse uma menina, ela ia se chamar Maria e que pretendia ter apenas um filho. Música